Olá, pessoal da WebSchool! Essa é a nossa terceira aula do curso de SES e hoje a gente vai falar sobre variáveis. As variáveis são um recurso bem interessante e importante do SES, porque através delas a gente pode armazenar informação para reutilizar em todo o nosso estilo, então facilita bastante a criação de variáveis. As variáveis são declaradas dessa forma que está aqui no slide. A gente utiliza o cifrão e o nome da variável, dois pontos e o conteúdo que ela tem. A boa prática para a criação de variável é utilizar traço ou underline para separar as palavras, como é o exemplo desse border style aqui. E a gente tem sete tipos de variáveis. A gente pode ter uma variável numérica, string, cor, booleano, null, lista ou maps. E aí a gente vai se aprofundar em cada tipo de variável. Primeiramente, vamos compilar esse pedacinho de código para a gente entender como funcionam as variáveis, tá? Aqui a gente tem alguns tipos. A gente tem do tipo numérica, a gente tem do tipo de cor e a gente tem uma string, que é o border style, que está utilizando outra variável dentro dela. Também é possível. Vamos compilar esse pedacinho de código. O nosso estilo da outra aula. Antes disso, eu vou colocar aqui para espiar as alterações. como vocês podem ver aqui, ele pegou todos esses valores de variáveis que foram criados e substituiu aqui dentro das regras do CSS. Então, o background ficou de acordo com a variável background, a cor de acordo com a variável color, o widget de acordo com a variável widget e o font size de acordo com a variável font size. Então, é basicamente dessa forma que funcionam as variáveis. Agora, vamos nos aprofundar com os tipos que a gente tem. Vamos para o primeiro tipo, que é o tipo numérico. Os valores podem ser reais ou inteiros e eles podem ter unidade ou não. Aqui a gente tem um exemplo. O primeiro exemplo é um número real que está utilizando a unidade. O segundo exemplo é um número inteiro que está utilizando a unidade. E o terceiro é um tipo inteiro sem unidade. Então, o CSS aceita esses três tipos. O problema é que o CSS não aceita valores sem unidade. Então, você pode criar para alguma função ou algo assim, mas o CSS não vai aceitar como regra. Então, vamos compilar esse pedacinho de código. O legal é a gente deixar todas as variáveis na parte de cima do nosso código, tá certo? Olha, aqui a gente tem duas variáveis com o mesmo nome, o widget. Então, da mesma forma que o CSS ele pega sempre a última regra, o CSS vai se comportar da mesma forma, ok? Então, vamos salvar. Aqui deu tudo certo. Vamos olhar o compilado. Então, ficou aside 300px, que foi a variável que a gente utilizou aqui no CSS. Vamos fazer com rm. Salvou. 3.5 rm. E agora com o widget comum. Salvo também. E ele colocou 300 aqui. Então, essas são as formas que a gente pode utilizar as variáveis numéricas. Agora, vamos para as strings. Da mesma forma que o CSS aceita strings entre aspas ou entre apóstrofo e strings sem aspas ou sem apóstrofo, o CSS também. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma string com o nome da fonte, entre aspas, e uma string sem aspas. Funciona da mesma forma. Vamos compilar. Vamos ver aqui pra cima. Salvo. Vamos ver o style. E ele substituiu aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, nessa variável widget, ele substituiu pelo 300, né? Que é a regra mais atual. E aqui ficou 300 também, tá? Tudo ficou com 300. E voltando aqui a string, vamos substituir esse valor por apóstrofo. Salvou sem problema nenhum. E ele substituiu. Ele fez essa correção, né? Mesmo a gente tendo colocado o apóstrofo, ele colocou com aspas, porque é convenção do CSS, né? Mas indicado a gente sempre utilizar aspas duplas. Então, ele já faz essa correção, podemos dizer assim. O outro tipo que a gente tem é cor. A gente pode colocar cores padrão, né? Colocar só o nome da fonte, igual a gente faz no CSS. White, red, blue, etc. A gente pode colocar RGB e RGBA. E a gente pode colocar valores hexadecimais. Então, aqui a gente tem um exemplo, utilizando todos esses tipos de variáveis. Vamos compilar. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Vou mover as variáveis aqui pra cima. Salvou. Vamos ver como ficou o estilo. Ele substituiu os valores. Tá? Colocou o RGBA aqui. Agora, vamos ver como funciona o RGB. Vamos por aqui. Observem que ele compilou. Esqueci de mostrar, mas compilou. Ele trocou aqui. Em vez de ele fazer uma declaração RGB, ele colocou black. Porque essa cor no RGB é black mesmo. Mas vamos colocar c em cada um aqui, por exemplo. Ele trocou para hexadecimal, tá? É o mesmo valor do RGB, só que ele colocou hexadecimal. Então, essa é uma observaçãozinha a se fazer quando você utilizar valores RGB. Ele converte para hexadecimal no CSS. Vamos para o outro tipo. Bom, esses são tipos de variáveis que a gente não utiliza diretamente no nosso CSS, que são as variáveis boolean e as variáveis null. Não existe esse tipo no CSS. Então, elas são utilizadas dentro de funções. A gente pode criar uma variável que se chama false, né? Uma variável com valor false, uma variável true e uma variável null também. Mas isso vai ser utilizado internamente dentro de funções. A gente vai ver funções um pouquinho mais para frente, tá? Então, a gente pode criar esses tipos de variáveis. E a gente também pode criar variáveis listas, que também não são utilizadas diretamente no CSS. CSS, mas elas existem. Então, vamos dar uma olhada. A gente pode criar uma lista de vários tipos. Nesse caso, são listas de strings. A gente pode criar uma lista de cor, uma lista de números. E as listas, elas podem ter seus elementos separados por vírgula ou sem vírgula. E no caso de string, a gente pode pôr string com aspas ou sem aspas, assim como as variáveis comuns. Vamos dar uma olhada como criar. Mas quando a gente compilar no CSS, nada vai acontecer. Vou colocar aqui em cima. Verdade, eu vou fazer um exemplo para vocês verem como funciona uma lista numérica. Vamos criar uma variável margin. E aí, vamos pôr aqui 10, 20, ops, 10px, 20px, 15px, 20px. E aí, eu vou vir aqui nesse elemento section, por exemplo, e vou colocar margin igual a variável margin. Então, aí vocês podem visualizar um exemplo de lista, né? salvou. E aqui, ele substituiu a nossa lista. Mais pra frente, a gente vai ver um jeito interessante de utilizar listas de strings, por exemplo, utilizando as iterações. também em umas aulas mais à frente, ok? E aí, a gente tem outro tipo, que são os maps. As listas, elas são muito interessantes, mas elas se limitam a uma dimensão. Já os maps, eles têm mais de uma dimensão. E eles se assemelham com arrays, ou até mesmo um objeto do JavaScript. Porque eles sempre estão relacionados a uma chave e um valor. Então, aqui a gente tem esse map, né? Que se chama social. E aí, aqui a gente tem as chaves e os valores. Esse tipo também não tem como a gente utilizar direto. A gente precisa de uma iteração ou alguma função pra utilizar ele. Mas, por enquanto, vamos aprender que ele existe, ok? Vamos ver aqui no CSS. A gente vai criar, mas nada vai acontecer no CSS, né? Pode ver que salvou aqui. E nada vai acontecer, porque isso não é aplicável diretamente. Por hoje é só. A aula vai até aqui. Esses são os tipos de variáveis que a gente tem. E tem um exercício pra vocês na apostila. O exercício é bem simples. Vocês vão pegar aquele arquivo do exercício anterior. Vão duplicar ele. E agora vão otimizar ele, criando variáveis. Então, vocês precisam criar, pelo menos, variáveis de cor. E variáveis pra medidas. Medidas que se repetem. E podem criar mais outras variáveis que vocês enxergarem. Mas, pelo menos, essas duas. Ok? Então, por hoje é isso. Até mais!